Música Vejo às vezes muitas pessoas falando que é a segunda casa, eu acho que aqui é a primeira casa nossa, cara, porque a gente convive mais aqui do que em casa, né? Se o convencedor está disposto a fazer, o acordador não faz! Música 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 Tire e ganhar é a nossa identidade, competire e ganhar é a nossa imagem de marca. Nós que botamos na nossa boca aquela decisão, hein? Mas a maioria dos jogos, a gente ainda consegue tomar conta em atalho como nós, mano. E eu, meu velho, estou a fazer tudo o que é preciso? Eu vou ajudar tudo o que? Treze finais atalho como nós, vocês têm que ter a nossa impressão. Música Vamos! 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 Vamos!